Que história é essa que o Neto vai desistir de torcer para o Corinthians? Desistiu do Corinthians? Não vai mais torcer pelo Corinthians? Que história é essa? Vou trazer para vocês, foi por causa da eliminação? Onde o Flamengo eliminou o Corinthians da Copa do Brasil? Vou trazer para vocês essa situação do Neto. E tem também um pessoal lá do Arena SBT, Kleber Machado, Mano, Mauro Bete, Cicinho. O pessoal, cara, falando muito de Flamengo. Falaram dessa situação do Flamengo com o Corinthians. Falaram do nosso treinador Felipe Luiz. E também, cara, falaram muito do Gesso. O que eles falaram do Gesso? Nosso craque do Flamengo. Vou trazer tudo isso no vídeo de agora aqui para vocês. Só que antes, rapaziada, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Vamos lá para o vídeo de agora, meus amigos. Eu só quero passar uma informação para vocês sobre a final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro vão decidir a Copa do Brasil. Ainda vai ter o sorteio dos mandos de campo, onde vai ser sorteado ali quem vai decidir em casa e quem vai decidir fora, lógico. Enfim, mas uma coisa já está certa. É a data. A data para esta partida que vai ser disputada nos dias 3 e 10 de novembro. Então já anota aí na agenda de vocês porque 3 e 10 de novembro será a grande final da Copa do Brasil. Dito isso, meus amigos, deixa eu trazer para vocês aqui o que aconteceu lá no Arena SBT. Os caras falaram muito de Flamengo. Falaram demais do Mengão. Lá o programa apresentado pelo Kleber Machado, tem o fanfarrão do Sissinho, tem o fanfarrão do Mano, tem o Mauro Bete e companhia. E o Sissinho, será que o Sissinho apareceu nesse programa para zoar o Mano? O Sissinho que torceu contra o Corinthians, pela primeira vez torcendo a favor do Flamengo, entre aspas. Entre aspas e o pessoal foi cobrar o Sissinho. O que aconteceu que o Sissinho não apareceu no programa? Vamos acompanhar aqui. Fala aí, Sissinho, por que você não veio hoje, hein? O Mano, o Cheque, procura e te aplica a minha voz. Acabei com a minha voz. Vocês se livraram de mim, né? Muita comemoração, corrente eliminada e fiquei sem voz. Me aguarde na próxima segunda. Vocês estão me andaram comigo, hein? A Francisco Cuco, fala. Por que Francisco Cuco, hein? A Marco Adão Corleone. Você vê, a gente dá uma moral para o cara, bota ele para esperar que ele voltou. Bota ele para explicar que ele está roquinho e aí ele vem e tira onda de vocês. Por que ele não vem com a mãozinha mágica a fazer o programa hoje? Vocês perceberam que o Kleber Machado quase fala, pô, ele vem e tira onda com a gente? Quase escapa. Quase escapa, hein? Ó, do Sissinho. Não, ele falou que está desde sábado. É uma recaída? Ele veio, ele está desde sábado. Aí, Kleber, você acha que dá para ir para o programa? Nossa, sim. Ah, você fala mesmo, você fala um pouquinho. A gente pode brincar. Ai, não sei não. Mas eu estava bom hoje de manhã. Eu acondiçando. Vem de avião, vim de vergonha. Tá bom. Melhora, Sissinho. Melhora, Sissinho. Pensando bem. Volte, volte forte. Fala aí, Sissinho. Sissinho, pô. Sissinho era para ter aparecido rouco mesmo. Conseguiu falar no vídeo porque aquilo ia conseguir falar lá, pô. Para zoar com a cara dos corintianos, pô. Até mudo vale a pena, não tem bronca não. Olha só, meus amigos. Continuando aqui com o pessoal do Arena SBT, eles falaram sobre Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que, querendo ou não, meus amigos, está se tornando, já é para mim um grande treinador. Muitos, os antes, estão falando, ah, os flamenguistas estão empolgados, os jornalistas estão empolgados com Felipe Luiz. Cara, o cara é F. O cara é F. O que ele fez com o Corinthians depois da expulsão do Bruno Henrique é fenomenal, irmão. O cara foi estrategista, inteligente demais. E olha só o que falaram sobre esta situação aqui depois da expulsão do Bruno Henrique, onde o Felipe Luiz deu um nó tático no treinador do Corinthians. Vamos acompanhar aqui, ó. Então, mas, por exemplo, essa frase do Sheik, ele está usando hoje porque o Flamengo passou. Agora, se o Flamengo tivesse tomado depois... Não, eu estou usando porque eu acredito nisso. Inclusive, eu já vivi isso dentro de campo jogando. Mas é que está. Se o Corinthians... Não, o que ele está dizendo é assim. E se o Corinthians... É que o se... Então, mas... É, como diz o... Pensando na hipótese, a gente é resultadista. Pensando na hipótese, o Corinthians não estava jogando bem. O Corinthians não estava criando nada. Tem um jogador expulso, ele vai lá e tira um... Sacrifica o atacante para colocar mais um zagueiro. Deu certo? Ok, vamos analisar então o que deu certo. Mas se... Eu estou colocando a base do C. O Corinthians tivesse metido 3x1 no Flamengo ontem. Ou 3x0, ou 2x0. Ia dizer que ele chamou o time. E eu estou chamando de burro. Ok, mas... E eu estou burro. Porque fez isso. Mas como não aconteceu? Mas é que está. Essa possibilidade não é falta. Mas como não aconteceu? Mas é que está. O grande problema, o grande X da questão... Pessoal, por incrível que pareça, tem vídeos de algumas pessoas que estavam reagindo na hora do jogo, aqui no YouTube. Eu acho que foi lá no Flow. Onde os flamenguistas lá, principalmente um deles, falou... Pô, Felipe Luiz vacilou. O que está acontecendo? Vai retrancar? Pô, isso vai dar errado. Vai dar errado. No final, eu queria saber o que eles falaram, né? Porque deu super certo, né? É aquilo, cara. Se desse errado, nossa senhora. Mas como deu certo, não. Porque aquilo, se dá errado, o cara é burro. O cara não presta. É um M. Agora, quando dá certo, como deu certo com Felipe Luiz, ninguém quer elogiar. Não, foi sorte. Ah, foi sorte. É o que o mano está falando. É o que ele está falando aí. Foi sorte, porra. Aí, cara, está de sacanagem. Então é esse. Não, conceitualmente. Você entende que ele se equivocou conceitualmente. Sim, eu não teria mexido no time, porque foi expulso um atacante e o Flamengo estava bem encostado. O Flamengo estava conseguindo frear o Corinthians do jeito que estava. Eu teria segurado aí até o final do primeiro tempo para pensar o que eu ia fazer no segundo. Eu não teria de imediato feito o que ele fez de forma alguma. Inclusive, ele até no mínimo deve ter detectado, falou, opa, esse treinador que está do outro banco é um cara limitado. Pronto, agora o mano quer ensinar o Felipe Luiz como treinar. O mano quer ensinar o Felipe Luiz como treinar. Está de sacanagem, mano. Está de sacanagem, mano. Porra, tu é comentarista. Comenta só. Agora, quer ensinar. Se eu fosse o Felipe Luiz e não tinha feito o que ele fez, ter tirado o Gabigol, ter colocado o Fabrício Bruno. Eu estou tranquilo. Vou enfiar um ônibus na frente da minha zaga e eu sei que ele não vai colocar quatro atacantes aqui. Foi isso que ele pensou. Foi isso que ele pensou. Mas a questão não é essa. Se ele tivesse um técnico do outro lado, é porque ele não conhece o Ramon Dias. Eu estou aqui fazendo uma brincadeira. Claro que foi. É que ele... Cara, está de sacanagem, cara. Tem que aplaudir o Felipe Luiz. É aquilo. O Felipe Luiz começou a frente do Flamengo contra esse mesmo Corinthians no modo Jorge Jesus. Quando precisou ativar o modo Simeone, ele ativou o modo Simeone, que foi contra o Corinthians também. Olha que maluquice. Ele jogou no primeiro jogo no modo Jorge Jesus contra o Corinthians e nesse jogo da volta teve que ativar o modo Simeone. só que não foi... Cara, vocês viram. Quem acompanhou o jogo, o Flamengo se recuou, mas não foi aquele recuo onde o time sofreu lá atrás. O Flamengo não sofreu nada lá atrás. Ainda teve foi chances de abrir o placar, de fazer o seu gol. No segundo tempo, parecia que o Flamengo estava com um homem a mais dentro de campo. Claro, o Felipe Luiz foi sensacional, cara. Foi sensacional. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Não tem essa. Tem que tirar o chapéu, irmão. Pode falar o que quiser. Pode falar o que for. Tem que tirar o chapéu. Bom, olha só. Outra situação aqui que o pessoal do Arena SBT falou sobre a incompetência do treinador do Corinthians, algo nesse sentido aqui. E começaram a falar sobre o Gerson. Vamos acompanhar. O que deu certo, por exemplo, no jogo para o Corinthians e para o Flamengo? Para o Corinthians nada, para o Flamengo a presença do Gerson. Nada, nada, nada para o Corinthians deu certo? Nada, uma porcaria. O time do Corinthians foi uma porcaria e por culpa da incompetência do seu técnico. O que você acha que deu certo para o Corinthians e o que deu certo para o Flamengo? Fora o Gerson, que consegue no meio de campo estar em todas as posições, suprir bem o espaço dele e auxiliar todas as outras posições no meio de campo do Flamengo. E, obviamente, que a mexida do Felipe também ajudou bastante. Do lado do Corinthians, absolutamente nada. Você está nessa, Mauro? Nada deu certo para o Corinthians? Claro, esse nada, entendam bem. Tem seis corintianos que podem estar dizendo, claro que nada deu certo. O time está fora. Lógico, não deu certo o conjunto. Foi além do que eu imaginava. Se alguma coisa no jogo deu mais ou menos certo, vai... Para a gente ver na tela do SBT, quinta-feira, aqui na Sul-Americana. Pouca coisa sobrou. O Corinthians foi além do que se imaginava na Copa do Brasil. Precisa estar atento na Série A para se manter. Sul-Americana é uma outra história que a gente vai contar aqui. E é a limitação do Corinthians. Se no Flamengo deu muito certo de novo o Gerson, talvez o melhor meio-campista brasileiro hoje... Talvez não, é o melhor. ...fora do Brasil, na Europa também. E deu muito certo algo que, no momento, eu comentei. A alteração do Felipe Luiz. O que deu certo... Cara, Gerson está jogando uma barbaridade, irmão. O Gerson está jogando uma barbaridade. Não é como o Mauro Beto falou, talvez seja. Talvez não. O Gerson é o melhor meio-campista do Brasil. É o melhor meio-campista do Brasil. O cara está jogando muita bola, irmão. E eu fico pé da vida. Como que o Gerson não é titular absoluto? Absoluto da Seleção Brasileira. Ô, Dorival, está vacilando, né? E eles continuaram a falar sobre o Gerson, cara. Vamos acompanhar. Vocês acreditam que pode dar alguma coisa de diferente do que o Gerson ser titular da Seleção Brasileira, mano? Ah, só se o Dorival estiver brigando contra fatos. Hoje não tem um meio-campista na Seleção Brasileira que tenha jogado mais bola que o Gerson. Olha só, rapaz. O mano teca em fim falando algo coerente. Você está com o Mauro? Entre brasileiros que jogam fora e que jogam aqui, nenhum meio-campista joga mais. Ninguém apresenta hoje um futebol melhor do que o Gerson. O Gerson é aquele cara elegante. O Gerson dá a impressão de ser aquele jogador da antiga. É aquele cara que ele mata a bola no peito. Não é aquele cara espalhafatoso, mas é aquele cara que sabe o que vai fazer com a bola. Está pensando sempre na frente. Tem um raciocínio muito mais rápido do que qualquer outro. Hoje, qualquer jogador de meio-campo da Seleção, você pode pegar Andrés Pereira, você pode pegar Andrés, você pode pegar Bruno Guimarães, Paquetá. Nenhum está jogando mais bola que o Gerson. Isso é fato. Mas vocês acreditam? Fato, fato. Olha só o mano, cara. Parabéns, mano. Pela primeira vez você não foi fanfarrão. Cara, o Gerson está jogando o fino do fino, irmão. É como eu falei há segundos atrás aqui. Como é que pode o Gerson não ser o titular absoluto no meio-campo da Seleção Brasileira? Como é que não pode? Como é que pode isso, na verdade? Ele não ser titular absoluto. O cara joga de terno. E uma situação curiosa que aconteceu aqui, para quem não sabe. O Gerson, antes do jogo contra o Corinthians, horas antes do jogo contra o Corinthians, o mesmo estava passando muito mal, irmão. O Gerson estava passando mal. Se fosse um jogador caô, se fosse um jogador mole, não tivesse interessado pelo clube, daria aquele Miguel, eu não estou bem, eu não vou jogar. Aplicaram uma parada na veia, direto na veia dele, para ele poder estar para o jogo. Ele falou, agora eu estou de boas, vamos lá. E foi o cara do jogo contra o Corinthians. Foi o cara. Então, cara, falar o que do Gerson, né, irmão? Falar o que do Gerson? Esse foi o pessoal do Arena SBT. Comenta aí, deixa suas opiniões sobre o que foi dito aqui. Eu trouxe esses vídeos aqui para vocês. E olha só, irmão, o Neto, o Neto falou que vai deixar de torcer para o Corinthians. Mas por quê? Por que que o Neto vai deixar de torcer para o Corinthians, não vai mais torcer para o Corinthians? Por causa do nosso Flamengo? Vamos entender o que aconteceu. Vamos ver se o Neto é um brincalhão, cara. Tem um monte de gente que vai ficar desempregado aí no final do ano. Tem um especial. Quem é o especial? O Tite, pô. O Tite? Ah, se o Corinthians fizer, o Tite vem assim, ó. Se o Tite fizer, eu nunca mais torcer para o Corinthians. Eita, eita. Se ele vier para o Corinthians, eu não torço, vai para o Corinthians. Se o Tite for para o Corinthians, o Neto não torce mais para o Corinthians. Chamar o Luiz Castro agora, deixar ele... Para ali tem que ser o Luiz Castro ou... Rapaz... Eu chamaria o Renato Gaúcho do Grêmio. Eu acho que o Renato Gaúcho cairia muito bem em relação ao time do Corinthians e daquilo que ele pensa. Calma, 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 calma. Mas não é o Tite que é ídolo dos caras? Os corintianos são doidos para ter o Tite novamente no Corinthians? Qual foi? Vamos ver de novo. Tem um monte de gente que vai ficar desempregado aí no final do ano. Tem um especial. Quem é o especial? O Tite, pô. O Tite? Se o que ele fizer, o Tite vem assim, ó. Se o Tite Rizel nunca vai torcer para o Corinthians, enquanto ele for treinador... Se ele vier para o Corinthians, eu não torço e vai para o Corinthians. Tem que ser o Luiz Castro agora, deixar ele... Para ali tem que ser o Luiz Castro ou eu chamaria o Renato Gaúcho do Grêmio. Eu acho que o Renato Gaúcho cairia muito bem em relação ao time do Corinthians e daquilo que ele pensa. Tá salvo, hein? Tá salvo. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que o Tite vai treinar o Corinthians em 2025 na Série B. Eu tenho certeza. Aí, eu vou lembrar desse vídeo. Vou trazer esse vídeo aqui novamente. O Neto falou que se o Tite treinar o Corinthians, ele não torce mais pela equipe paulista. Eu duvido muito isso acontecer, mas se o Neto já falou tanta coisa, já voltou atrás, já entrou em contradição... Como eu falo, o Neto é um dos fanfarrões aí da vida, né? O Neto é um desses fanfarrões que nós temos aí na nossa internet, na nossa TV. É, só vive falando do Flamengo. Se um programa dele, né? Se o programa dele, que passa todos os dias na Band, não falar um segundo do Flamengo, não é o Neto, irmão. Não é o Neto. Então, já comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e... Toma aqui o teu clima hostil, ó. Saudações.